Música Nos 100 primeiros dias letivos do primeiro semestre de 2023 mais de 500 tiroteios ocorreram em regiões escolares no Rio segundo dados do Instituto Fogo Cruzado Os números foram apresentados durante a audiência pública da Comissão de Direitos Humanos da Alerje nesta segunda-feira A pesquisa também apontou que em sete anos pelo menos 600 crianças foram baleadas na região metropolitana e mais da metade durante operações policiais Para a diretora do Fogo Cruzado, os órgãos do poder público devem atuar de forma conjunta para controlar melhor as ações de segurança no Estado e evitar que mais vidas de crianças e inocentes entrem nas estatísticas É um número inaceitável e ele é inaceitável principalmente também porque quando a gente percebe o que o poder público está fazendo para evitar essas mortes a gente percebe que o poder público se torna parte dessas mortes porque 48% das crianças e adolescentes baleados foram baleados em ações e operações policiais O que a gente está falando é de um índice de violência muito grande e ele deveria ser o suficiente para gerar uma verdadeira força-tarefa no Estado do Rio de Janeiro A gente precisa que cada órgão que compõe o poder público no Rio de Janeiro faça o seu trabalho melhor para que crianças como o Tiago ou como a Eloá não se tornem mais uma vez estatísticas De acordo com a presidente da comissão, deputada Dani Monteiro os números só reforçam que a prevenção aos homicídios de crianças e adolescentes no Estado é uma política pública urgente e que a aprovação dessa proposta no Legislativo e no Executivo é fundamental assim como o cumprimento das legislações já existentes, como a Lei Ágata, por exemplo Quando a gente fala da vida de crianças e adolescentes, a gente fala de cidadãos em formação Então tem que ser prioridade máxima do Estado O Estado Democrático de Direitos é alicerçado a partir disso Então a Lei Ágata é uma lei que pede prioridade nas investigações de mortes de crianças e adolescentes Ou seja, foi vitimado, aquele inquérito tem que passar na frente de todos os outros porque é mais alarmante E além da gente falar sobre investigações, a gente também quer prevenir A gente quer que também não seja o grande gargalo se investigue ou não A gente quer nem chegar nesse ponto E aí uma política totalizante, que é a partir das normativas do CEDCA que é o nosso Conselho Estadual de Defesa da Criança e do Adolescente A gente transformar em força de lei Porque esse programa, ele justamente redimensiona todos os entes do poder público que trabalham com a proteção dos direitos da criança e adolescente a trabalhar em sintonia O Edson Ferreira, professor de artes marciais que teve a irmã Maria Eduarda fuzilada dentro da escola em Acari no dia 30 de março de 2017 destacou que o lugar que deveria ser seguro para as crianças e adolescentes infelizmente por ser dentro de uma comunidade não garante essa segurança Para ele, é preciso que o Estado compreenda que a grande maioria dos moradores das comunidades não é bandido e também merece ter seus direitos respeitados e que a justiça seja feita Eu moro numa comunidade que deve ter uns 20 mil moradores Se você chegar lá e fazer a pesquisa você vai ver que não tem 200 bandidos naquela comunidade ou seja, nenhum por cento nenhum por cento das pessoas que moram dentro da comunidade são bandidos Pessoas normais que compõem e estruturam a sociedade civil que porém sofrem as mazelas que nós sofremos como professor de artes marciais que sou tive minha irmã assassinada brutalmente fuzilada dentro da escola então de fato precisamos de uma política de segurança pública que venha nos atender ao preto, pobre e favelado Na zona sul, estatisticamente falando, não teve até hoje nenhum caso de bala perdida em Ipanema, no Leblon Por que isso é assim? A diretora do escritório do Unicef, no Rio de Janeiro lembrou que é possível prevenir as mortes violentas no Estado e garantir a segurança e a proteção das nossas crianças e adolescentes E o Rio, segundo ela, conta com três caminhos de ações para isso como as câmeras de monitoramento nos uniformes dos policiais o plano estadual de prevenção e enfrentamento ao homicídio de crianças e adolescentes que ainda precisa virar lei e a lei Ágata, que segundo ela, também precisa o quanto antes ser colocada em prática Uma conquista importante do Estado do Rio de Janeiro é a lei Ágata Félix que determina que os crimes contra a vida de crianças e adolescentes eles sejam priorizados a gente possa esclarecer, entender o que aconteceu e que a gente possa responsabilizar quem cometeu esse crime É muito importante a gente também ter essa lei acontecendo de verdade no Rio de Janeiro que haja um compromisso das instituições seja da Polícia Civil, do Ministério Público, da Defensoria Pública para que essa lei aconteça e que a gente possa não só responsabilizar e ter esclarecido os crimes que já aconteceram mas que dessa forma a gente possa prevenir novas mortes violentas Então a lei Ágata realmente precisa sair do papel da lei Ágata, que a gente possa colocar na litt LDN